Só quero você aqui pra mim Eu tô cansado desse jogo Você me atrasou pro meu show Eu não te culpo, eu faria de novo, de novo Você amado, eu vou ser diferente Me deixa inconsciente Me faz persistente Quero esse sentimento perto da minha mente Transo em qualquer vertente Quero seu descendente Sua língua, sou fluente Ela é do tipo independente Não quer fuck, boy Eu tiro foto, faço um álbum, faço a play, boy Se ela é a Bonnie, eu sou o class, o que que foi, boy? Ela não é bitch, não é onidade É minha dama, boy Eu não preciso do seu feat, eu faço solo, boy Pussy, boy Tô baila de lebo de ego Obrigado Bolet NBA Exponto e controle na minha mente Meditar, minha mente Meditar, minha mente Meditar, deixa lá Desse jeito que ela joga a bunda vai me fazer gastar Que ela sabe como o time tá Rastros no rockstar Uma mamacita em todo município CEP, DVD que eu brotar Dia 1, meu humano desde o dia 1 Tu não tava lá no dia 1 Odeado só de 1 no cu Saio de casa por mais 10 que eu sei que eles querem que eu tenha Saio de casa pra manter todo o sabor que eu tenha No topo, no topo, no topo, no topo Só quero você aqui pra mim Eu tô cansado desse jogo Você me atrasou pro meu show Eu não te culpo, eu faria de novo De novo, de novo Eu não te culpo, euachero甚麼 Obrigado.